e fala aí galera olha que tá com a gente aqui hoje zé maria que ficou bem conhecido lá lá na obra da casa de alto padrão ali tá ali tá o josé dos anjos excelente carpinteiro e aí galera o seguinte a gente tá aqui na obra da sapata gaiola como a gente nomeou essa obra para ficar mais fácil para vocês identificarem cada obra vocês saberem onde é que a gente está casa de alto padrão você já sabe onde é que é a obra da sapata gaiola você já sabe onde é que é o prédio que até hoje não botei o nome dele nele que é onde a gente começou a fazer vídeos vou inventar o nome para ele também então a gente vai fazer essa discriminação para facilitar o entendimento de vocês em que local a gente está se bem que quem acompanha a gente só em olhar a execução já entende em que obra a gente está falando zé maria tá fazendo uma armadura ali ele preferiu fazer ali embaixo hoje a gente está trabalhando com a nossa equipe aqui bem reduzida é um dos motivos de zé maria tá trabalhando ali embaixo essa obra da sapata gaiola pessoal é uma obra que a gente trabalha na mesma com passos lentos tá só que eu não é uma obra acelerada não é uma obra que vocês geralmente vê a gente por exemplo a casa de alto padrão não tem nem três meses a gente já tá indo para o segundo pavimento com toda aquela estrutura que vocês estão vendo então essa obra aqui a gente vai trabalhando em passos lentos porém a qualidade de trabalho não muda o zé maria colocou esses tapumes aqui agora até que não está sol né mas é maria fez um refúgio ali né né não zé a galera que é o seguinte ó o tempo agora está até nublado eu espero até que chove um pouco porque realmente hoje não foi mole não foi brabo foi brabo mesmo foi brabo mas aí galera o seguinte a gente está fazendo aqui o ligamento da obra dessa pata gaiola aí a gente está trabalhando montando essas armaduras os pilares a gente já finalizou já não tem mais nenhum pilar para fazer nós temos aqui nessa construção 12 pilares pilares na espessura de 15 centímetros por 50 de comprimento e 2 e 50 de altura nosso ligamento aqui é um ligamento de 50 centímetros de altura por 15 na largura tá provavelmente vamos fazer aqui é o encher o ligamento com a laje pré-moldada com a laje pré-moldada engastada e engastada provavelmente não bater um concretão aqui enchendo o ligamento e laje tudo juntos na medida que a gente for fazendo aí eu vou falando para vocês e vamos lá galera beleza o zé maria aí mestre zé fala galera mestre zé com a gente aqui galera com epi novo tirando onda na verdade a nossa equipe todinha está com epi novo tá chegou uma remessa nova para gente a gente conversando com o bolo do gato lá na obra da de alto padrão e logo nas obras que a gente trabalha nossa galera com epi novo zé maria com capacete novo tirando onda com capacete cor de abóbora luvinha nova especial ali para fazer a ferragem opção e está com óculos novo para poder tirar uma onda tá epi da delta tá show de bola pois é galera então tá todo mundo com epi novo ó isso aqui é isso aqui ó apesar de ser um boné mas tem essa proteção aqui e de bola aqui ó isso aqui é um capacete pessoal tempo ele dá uma proteção de um capacete e ok ó óculos aqui ó um show de bola a equipe todo mundo aí com epi novo tá isso aqui ó é é um equipamento da delta que a gente está utilizando show de bola dá pra tirar uma onda aí aí galera o glória pessoal então seguinte tá então é isso aí que a gente tá fazendo aqui a gente tem vídeos diários aqui no canal tá lá no pulo do gato também meu amigo Wesley Pereira vídeo direto nos dois canais inclusive a gente tá naquela campanha de chegar a 100 mil inscritos aqui o hp e o meu grande amigo Wesley já está aí graças a deus já faltando pouquíssimo para chegar a um milhão de inscritos e com certeza a sua inscrição atenção é indispensável beleza galera então eu vou ficando por aqui não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos diários que nós colocamos aqui no canal HP Constituições e não deixa de se inscrever no canal pulo do gato que já está chegando aí um milhão de inscritos e outro valeu galera um forte abraço e até o próximo vídeo valeu galera